Esse aqui é o pessoal da DSA que coloca os canteiros dentro do seu modo Só que eles deram uma paradinha pra mostrar o talento deles Vamo lá Chegou a hora, é isso aí Hoje é mais um dia do Cari Chegou a hora, é isso aí Hoje é mais um dia do Cari O Cari O Cari 16 de maio, é dia de um relaxar O Cari Aquele que honra a sua missão, pedindo não jogue de chuchão Dizendo limpeza combina com saúde, consenso, beleza e educação A sua presença é fundamental, vergonha você é especial Sua atividade é de se respeitar Coleta domiciliar, barrigo, graça escolar Passada mecânica, limpeza hospitalar De imobiliário urbano, de drogas que são de oceano Movimentação de cargas e remoção Nem por isso, pede a simpatia Com o corpo de harmonia Em toda a sociedade